Olá, meus amores! Vamos dar sequência, então, na apostila de artes, na página 15, onde vocês vão montar um espetáculo. O nome da peça vai ser O Cavalinho Azul. Lembrando que nessa cena deverá conter personagens, objetos e elementos que formam o cenário. Aí vocês vão fazer o desenho na parte de baixo, aí na página 15. Aqui na página 16, vocês vão escrever uma peça de teatro, tá? Com argumentos com base em suas memórias. Em cima, os personagens e embaixo, o cenário. Na página 17, vocês vão escrever uma peça curta de teatro, né? Que vocês podem estar usando aí a imaginação de vocês. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Beijos!